Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estou passando aqui pra gente abrir as dicas da semana e dessa vez iremos abrir com dica trabalhista. Hoje iremos falar sobre a MP 1045 de 2021, mas antes disso eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa dica com seus amigos porque é uma dica muito importante, tudo bem? Então vamos lá. Gente, no dia 10 de agosto agora de 2021 o plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma mini reforma trabalhista. O texto que ainda será discutido no Senado propõe mudanças significativas como a possibilidade do trabalho sem direito às férias, TSTC, UFGTS e além da contratação sem a carteira assinada. Inicialmente o texto aprovado seria apenas para reeditar o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda, criado lá para a medida provisória 936, que foi convertida em lei de 14.020 e 2020. Mas contudo, gente, dentas as alterações mais significativas estão criar modalidade de trabalho sem carteira assinada, que é chamada repique, que Paulo Guedes está falando, sem direitos trabalhistas e previdenciários. Com isso, o trabalhador vai receber uma bolsa e um vale-transporte. Também, gente, a mudança de criar um programa de incentivo de primeiro emprego, priori, para jovem e estimular a contratação de maiores de 55 anos e empregado há mais de 12 meses. Nessa hipótese, o empregado vai receber um bônus de salário, mas o seu FGTS é menor. Outra mudança, reduziu o pagamento de horas extra para as categorias profissionais, como bancários, jornalistas, operadores de telemarketing. Outra alteração também, aumento de limite de jornada do trabalhador mineiros. Outra alteração, restringir o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista. Outra alteração, proibir juízes de anular pontos de acordo com essas judiciais firmadas entre a empresa e o empregado, ou seja, gente, parte foi incluída na MP 1945 de 2021, foi tentada pelo governo nos primeiros meses de 2020, naquela medida provisória de contrato de trabalho verde e amarelo. Como ela não seria aprovada no tempo, no Congresso, ela perdeu a validade, aí o governo revogou a MP em abril. Mais uma vez, o governo vem tentando, com discurso vazio, a respeito do aumento de emprego, tá? Diminuindo os direitos dos trabalhadores. E aí, ao meu sentir aqui, a minha opinião, essa reforma veio mais uma vez tentando piorar a vida do empregado. E aí, gente, o que você achou dessa MP 1045? Deixe o seu comentário, tudo bem? E aí a gente vai trazendo mais novidades a respeito dela. Espero que ela não passe no Senado, certinho? Gente, mais uma vez eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. E olha que toda semana nós temos dois vídeos novos no canal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, uma reflexão a respeito dessa medida provisória e até a próxima dica, se Deus quiser.